E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo que chegou lá no meu Instagram, né? Uma dúvida que chegou lá. Early bet, o que é? Mas antes de eu passar o conteúdo, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, beleza? Não custa nada, né? Early bet, né? Pra quem não sabe o que é isso, é um termo que é muito comum nas apostas esportivas e que você vai encontrar, você pode encontrar nas casas de apostas, você pode encontrar através de dicas de apostadores, né? Eles podem trazer dicas early bet pra você e muita gente se confunde, né? Na hora de selecionar a aposta porque não entende o que significa isso. Mas early bet nada mais é do que uma aposta que não é no mesmo dia, é uma aposta no dia seguinte ou em diante, né? Por exemplo, uma aposta que é amanhã, uma aposta que é depois de amanhã, uma aposta que é no final de semana, uma aposta que é no próximo mês. Então, isso é early bet, né? Porque se você traduz ao pé da letra, você vai ver que as casas de apostas vão encontrar, você vai encontrar live, today bet e early bet. Então, live é ao vivo, né? Pra quem ainda tem dúvida, live é ao vivo. Today bet é aposta no dia do jogo, aposta hoje, hoje. Palpite de futebol do dia, né? Palpite para hoje. Então, é hoje, today bet. E early bet é aposta no dia seguinte, né? Existem diferenças nisso, talvez vocês não entendam logo de início, mas as principais diferenças, quais são, né? Desses tipos de apostas. O live, você tá acompanhando o jogo, você tá vendo o que tá acontecendo na partida. Today bet, geralmente você já tem mais informações, né? Dos times, do jogo, da aposta em si que você vai fazer. Enquanto que early bet, não. Você vai fazer uma aposta tendo uma expectativa, né? Fazendo uma projeção do que pode acontecer. E aí, você ainda não sabe a certo qual vai ser a escalação, você ainda não tem acesso à escalação inicial dos times, quem de fato é de falco ou não. Então, é importante, né? Separar as apostas, quando você estiver apostando. Separar pra você ver onde é que você tá acertando mais, onde é que você tá errando mais. E você pode separar por isso. As apostas ao vivo, as apostas que você faz no dia dos jogos e as apostas que você faz early bet. Eu, particularmente, sofro muito quando eu faço early bet, né? Quando eu faço today bet, aí melhora um pouco mais. Mas early bet é um pouco mais complicado justamente por isso. Você não tem acesso à escalação e você não sabe o que pode acontecer de fato na partida, beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que tenham tirado essa dúvida agora. Que vocês possam utilizar esse ensinamento pra colocar em prática nas apostas de vocês. Compartilhar com outras pessoas também, porque isso é muito importante, né? A informação nunca é demais. Então, peço em troca que vocês deixem o like e se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo vídeo.